O treinamento foi longo, foi puxado, mas que não foi muito bom. O time considerado titular não teve treino coletivo. Mas sim mesmo, treino é tentar acertar algumas coisas e hoje serviu pra isso aí. O time considerado zero também se movimenta muito, né? Alguns jogadores querem mostrar pro treinador que tem a posição de jogar e às vezes não guardam a posição. Isso dificulta um pouco a marcação no treinamento, porque é diferente no jogo. É diferente porque no jogo, no adversário, cada jogador obedece a esquema tático da equipe. E no treinamento é outra coisa. Mas eu acho que, como eu falei, o treino serve justamente pra acertar algumas coisas, bola parada, saída de bola, pra algum setor também. E a gente conseguiu fazer isso. E amanhã tem mais um dia pra gente treinar e depois no jogo as coisas tem que sair do jeito que a gente pretende. Essa partida contra o Porto, o Marcelo, a partida que o Porto não pode cochilar uns segundos sequer. Não, eu acho que desde quando eu cheguei no esporte a gente vem buscando a recuperação, né? Sempre que a gente tá ali pertinho de conquistar uma vitória e realmente dá aquela levantada, aquela arrancada, a equipe acaba tropeçando. E no último jogo, com o Santos Acruz, aconteceu a mesma coisa. E agora é um jogo decisivo, né? Um jogo que não podemos errar, não tem outro resultado que não seja a vitória. Todo mundo sabe, o jogo tá consciente que se perder dificilmente a equipe vai ter mais chance de entrar no G4. Então, dependemos só de nós ainda, ganhar esse jogo do Porto e vamos ver o que vai acontecer no jogo do Central. Então, se tiver que decidir no último jogo contra o Náutico, a gente tá bem preparado, vamos trabalhar pra chegar lá e decidir no último jogo contra o Náutico. Aí eu acho que o mais importante é vencer esse jogo agora de sábado contra o Porto. A entrada do Wellington Sacé ao teu lado pode facilitar te deixar mais à vontade, principalmente pra criação de jogada, já que nas últimas duas partidas você jogou um lado de três volantes. É, pra lá do três volantes a equipe fica um pouco mais defensiva, né? Mais marcadora. Com a entrada do Sacé, a equipe ganha um jogador que tem uma qualidade pra movimentar na frente, pra chegar junto com os atacantes comigo também. A equipe fica um pouco mais ofensiva. E eu gostei de esperar que ele possa jogar bem, não só ele, mas mais tempo do elenco, pra que a gente possa superar a equipe forte e ao Porto. A equipe que tem um jogador de jovem, que tá confiante, segundo as notícias que chegaram até mim, é uma equipe que os meninos se movimentam bastante e a gente tem que marcar bem. e chegar com força lá no ataque pra poder fazer os gols. Esse troca-troca de atacantes não atrapalha, já que você tem essa ligação, né, dentro do meio do ataque. Isso não torna a coisa mais difícil encaixar com esse troca-troca? É, é difícil, né? É complicado porque a gente, geralmente, tá mudando, né, de jogadores, principalmente pra vir na frente. Mas a gente procura, lógico, conversando também, não só nos treinamentos, mas no dia a dia, na concentração, pra ver cada peixe de cada um, como é que ele gosta de receber a bola, se é no pé, se é bola longa, pra que a gente possa diminuir essas dificuldades, né. Mas, é, dois jogadores que vão ajudar agora, se movimentam bastante, nesse jogo aí, pelo que foi treinado essa semana, na Liga do Paraíba e o... Carlos Bala. É, o Carlos Bala. E o Bruno, o Bruno também é um jogador que gosta de se movimentar, mas também, todo mundo sabe que é um marco dele, tem cheiro do gol e... eu tenho certeza que ele pode nos ajudar nesse jogo aí, vamos torcer pra que ele possa fazer um golzinho aí, pra... esse 4-1 estável, então. No jogo com o Santa, você foi um pouquinho mais pra frente, assim, acabou ficando como o segundo atacante. Eu achei que você foi mais facilmente marcado do que você na meia. Você ainda, ainda, já jogou nessa situação, jogaria novamente, ou prefere, realmente, ficar com o meio, e não atuar mais no ataque? Não. Eu prefiro jogar no meio, né. Mas, eu acho que se for uma necessidade, durante uma partida ou outra, como foi essa produção tranquila, infelizmente, o Silvio se machucou, e o Hélio optou de colocar eu na frente, mas... as coisas não saíram como ele pensava, né. Pra mim, foi mais difícil jogar de costas, e depois... o Hélio se segue na roupa, fez uma marcação muito boa, e já deu uma boa atuação contra o São Paulo, e por confiança, e aí facilitou, até porque eu não sou um jogador que... acostumado a pegar a bola certa de costas, acredito que se eu tivesse ficado no meio, eu tinha dificultado um pouco mais a marcação dele, porque podia me movimentar mais de frente, né, e isso não aconteceu. Mas, se for preciso, na atual necessidade, durante o outro jogo aí, eu tô à disposição do Hélio do Hélio do Hélio do Esporte.